Nesse samba não tem nenhum tamborim O ximbau insistiu pra chegar ao fim Surdo espera o jimbau, conquista um lugar Se profunde é o cantor, não pode tirar É só pra te dizer o que, que é tudo sincero No meio de uma musical misturar eu quero Que é tudo sincero